Música Vamos de uma vez? Então vamos, vai lá, coloca aí, né? Você sabe aqueles guardas municipais aí que se envolveram aí, né? Na porta da prefeitura, nessa confusão, a manifestação era pacífica, terminou em confusão. Vamos saber como é que tudo aconteceu, porque eu vou falar com os três aqui comigo, estão aqui no estúdio. Roda aí pra gente saber, balança. Wellington Nunes e Renato Rodrigues foram demitidos nesta semana, depois de participar de uma assembleia para discutir a falta de segurança no trabalho e denunciar supostas irregularidades no uso do dinheiro público na corporação. Na tarde de terça, os dois se acorrentaram a uma pilastra, na porta da prefeitura. Por que você foi demitido? Por perseguição política, por denunciar desvio de verba, nepotismo, falta de licitação em concurso público. São várias irregularidades dentro da guarda. Tentamos construir um diálogo mostrando as irregularidades. São milhões e milhões que são... nós temos provas, estamos no sério público, tem vários inquéritos civis públicos instaurados. Mas só que não tem efeito. Os inquéritos são instaurados, mas não tem o término. Depois de 24 horas de protesto, policiais militares que acompanharam a manifestação receberam a ordem de levar presos os dois guardas municipais. Você acompanha aí a ação da polícia militar, que acaba de retirar os dois guardas que estavam acorrentados em frente à prefeitura e levá-los presos. A manifestação pacífica se transforma em tumulto e violência. Os dois são agarrados pelo pescoço e levados à força. O advogado do sindicato que acompanhava o protesto também é detido. Aqui em frente, olha, o advogado acaba de cair o... O representante do sindicato da categoria, você acompanha aqui, ó. Está sendo levado também neste momento por policiais militares, alguns deles armados com escopetas e pistolas. O representante do sindicato sendo colocado neste momento dentro da viatura da polícia militar. Uma movimentação muito grande aqui na frente da prefeitura de Belo Horizonte. Algumas pessoas acompanham aqui também, filmam, fotografam e acompanharam toda essa ação da polícia militar para acabar com esse protesto que aconteceu aqui em frente à prefeitura. As pessoas neste momento vaiam, vaiam à ação da polícia militar. Você está vendo aqui as pessoas vaiando. A assessoria da guarda municipal informou que as acusações não têm fundamento e que as demissões aconteceram porque os guardas teriam sido indisciplinados, mas tiveram total direito de defesa. A irmã de um deles ficou revoltada com a prisão e diz que os dois passaram a sofrer retaliações depois que fizeram as denúncias. Eles são pessoas, seres humanos, pais de família. Eles não podem protestar. Tudo tem que amordaçar. Estão amordaçando a boca deles para eles não terem direito a nada. Bandidos, os bandidos estão prendendo o meu irmão que está lutando por todos. Isso não dá certo. De acordo com o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, os manifestantes estavam utilizando o uniforme da guarda municipal de maneira indevida, já que foram exonerados. Ainda segundo o comando, houve desobediência e resistência à prisão. Por isso, foi necessário o uso da força para retirados do local. Os ex-guardas foram conduzidos para a delegacia, ouvidos e liberados ontem à noite. E eu estou aqui com os guardas municipais. Eu gostaria de chamá-los aqui, né? O ex-guardo municipais, o ex-guardo municipais, o ex-guardo. Olha, está aqui, né? Estão aqui comigo no estúdio. Você é o? Renato. Renato. Mauro. Wellington. Wellington. E Buena. Você também é guarda municipal? Guarda municipal. Guarda municipal. Presidente de sindicato. Bom, o Anderson, né? O Anderson, a esposa dele passou mal quando usou as imagens na prefeitura, e ele teve que sair para socorrer ela. Tá. Bom, o negócio é o seguinte. O que vocês estavam reivindicando ali naquele momento? Ô, Mauro, como foi dito, né? Tem várias denúncias. Nós temos mais de 2.300 páginas no Ministério Público. Não é só corrupção. Tem assédio moral, consenso de mento legal, abusos de autoridade. Eu tenho um processo no Ministério Público, Mauro, que a guarda municipal usa as câmaras do olho vivo para iniciar o processo administrativo contra o guarda. Entendeu? Aí começa um processo totalmente arbitrário. Não existe prévia ampla defesa contraditória. Isso aí, eu peço até abertura para o seu jornal, que é o de maior audiência, para me trazer os processos. E você vai ver como é que os processos começam e terminam. De forma habitária, não tem a ampla e defesa... E vocês estavam lá naquele momento pedindo o quê? A revisão desses processos. Revisão dos processos, tem conta de vocês? Isso. Por quê? Nós entramos na... Eu, particularmente, entrei na justiça para ser integrado judicialmente. E caiu na terceira vara do juiz Aliro Ramos, que não despacha. Entendeu? Porque, né? Nós sabemos por quê, né? Porque não despacha. Então, o que acontece? Como eu vi que judicialmente estava até difícil de voltar... Olha, vocês foram para a porta da prefeitura se acorrentar... E vocês estavam fazendo aí de uma maneira pacífica? Pacífica. Doutor Mauro, é o seguinte. Nós estávamos lá, além de guardas, como representantes de classe. Eu sou o presidente da Associação dos Guardas Municipais de Belo Horizonte e da região metropolitana. Ele, o presidente, o Bueno, é o presidente do CIN de Guardas Estadual. Então, estamos lá como representantes de classe. E isso ocorre, as perseguições, as demissões arbitrárias, ocorrem em virtude de sermos representantes de classe. Certo. O Anderson, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que os guardas municipais foram exonerados por diversos motivos. O Anderson Acácio de Oliveira, a guarda informa que teria ultrapassado o limite de suas funções e subjulgado os alunos menores de uma escola municipal. Além disso, teria submetido uma criança a um constrangimento. Foi feito isso mesmo? Aconteceu isso? O Anderson Acácio é um guarda que sofreu um processo administrativo. Foi exonerado e o processo dele tramita na justiça. O Anderson Acácio também foi o sócio fundador da associação. Foi mais um guarda perseguido. Agora, o Renato Rodrigues da Conceição, que foi demitido em 2010, e também o Wellington, foi demitido recentemente, foi desligado do serviço público por cometimento de diversos desídios de suas atividades. Entre elas, aqui a prática de desídia, má conduta, insubordinação grave, faltas injustificadas e serviços. Isso mesmo? É igual nós falando, né, Mauro? Como nós somos presidentes e estamos levando as denúncias, o que eles fazem? Eles olham que se você levou a denúncia, você é insubordinado. Se você se apresentou na imprensa, igual nós somos... Ó, o Bueno, ele está passivo da punição, porque só de ele estar aqui hoje no programa, ele está passivo, porque está levando assuntos da guarda para o público, e lá eles não permitem isso. Na verdade, eles não aceitam, eles não aceitam de forma alguma, nenhum tipo de representatividade dentro da guarda. Ninguém que se levanta para falar dos abusos, arbitrariedades que ocorrem lá dentro, eles vão ser vistos com bons olhos. Então, vai haver, assim, essa fala de que são infundadas, não tem nada infundado. Aqui somos pais de família, somos profissionais, entendeu? Respeitamos e gostaríamos de ser respeitados. Bueno, o que você achou da ação da Polícia Militar? Você achou que poderia ser mais branda? Você achou muito forte? O que você achou da ação da PM? Mauro, primeiro eu gostaria de falar que nós vivemos aí na guarda municipal duas situações alarmantes. Uma que preocupa muito a sociedade, que é a questão da corrupção. A improbidade administrativa e o desvio de verba pública. E a outra que nos atinge diretamente no dia a dia é a violação dos direitos humanos. Os guardas são submetidos a situações indignas, colocados em postos sem segurança, sem colete, sem armas, como forma de punição. São removidos por esses postos de trabalho e são submetidos a risco, a sua integridade física. Além disso, as perseguições. Alguns guardas já tentaram suicídio, alguns guardas estão internados, estão em tratamento psiquiátrico. É você ali que está sendo levado preso? Sim. Era você ali? Foi mostrado nas imagens e nós passamos lá pelo menos 24 horas apoiando o manifesto e a greve de fome dos guardas que foram demitidos. E a polícia militar nesse intervalo realizou seis abordagens. Seis abordagens. No primeiro momento, alegaram que o Copom os acionaram devido à manifestação de policiais fardados. E falaram que vocês estavam usurpando porque vocês estariam com farda na procuração. Exatamente. O que acontece? Bom, aqui ó. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que os ex-guardas municipais foram demitidos após responder ao processo administrativo por desvios cometidos. Os direitos pessoais deles foram resguardados, além do direito de defesa dos processos disciplinares. Os ex-guardas, segundo a prefeitura, são os réus em processos judiciais movidos pela prefeitura de Belo Horizonte. Bom, tá aí. A PM disse que agiu como deveria agir. Vocês acharam que houve um pouquinho de truculência. Vocês acreditam que não precisavam disso. Vocês estavam falando aí. E vocês também estão fazendo séria deluso contra a guarda municipal. Só que o nosso tempo aqui é curtíssimo, rapaz. Só deixar uma situação... 20 segundos. Tá bem. A farda é uma indumentária exclusiva das Forças Armadas e Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Militares do Estado. Então, é uma acusação infundada e a prisão foi infundada e arbitrária. Ok. Tá aí, então. Quem queira falar depois, nós vamos abrir aqui os microfones e câmeras. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Olha, aqui comigo. Quem quiser falar, tá aqui. É só vir aqui e falar, né? Tá aí, ó, fazendo sérias acusações contra a guarda municipal, contra o sistema da guarda municipal, até de corrupção que eles estão falando aqui, acabaram de falar. A gente espera também aí alguma informação da guarda municipal.